Fala galera do Remo News, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Trio vira dúvida no Remo para jogo decisivo contra a Aparecidense, no próximo domingo. Além de perder a dupla de zaga, técnico Guzmão pode não contar com outros três titulares. O técnico Gerson Guzmão pode ter mais desfalques para o próximo jogo do Remo. Além de não poder contar com o zagueiro Daniel Felipe Marlon, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o treinador pode ter o desfalque de mais três titulares, que saíram lesionados do jogo contra o Ferroviário. Um deles é o lateral esquerdo Leona. O jogador saiu no intervalo da partida com Dores no joelho direito. O meia Anderson Paraíba deixou o campo ainda no primeiro tempo, sentindo a coxa esquerda. O terceiro é o atacante Brenner. Com Dores na região da costela, ele era dúvida para encarar o Ferrão, mas foi para o jogo e acabou saindo no segundo tempo sentindo bastante a lesão. A reportagem do GE entrou em contato com o médico do Remo, Dr. Jean Klee, que se limitou a dizer apenas que o trio está em tratamento. O Remo vai encarar a Aparecidente no domingo, dia 7, às 17 horas, no Baenão, pela 18ª rodada da Série C. A partida é considerada decisiva, já que as equipes estão empatadas na tabela com 25 pontos e brigam por uma vaga no quadrangular da competição. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias conteúdos atualizados. Deixe nos comentários o que achou do vídeo.